Eu, deputado Léo Oliveira, gostaria nesse momento de desejar a todos um Feliz Natal. Creio que seja uma das mais importantes datas do ano, pois comemoramos o aniversário daquele que veio ao mundo para nos salvar. Que Jesus esteja presente no coração de todos e que a família seja sempre preservada na proteção desse Deus sempre vivo. Um Feliz Natal a todos!